Oi, gente. Estou eu aqui de novo. Pois é. Saiu uma entrevista do Luiz Miranda, no portal Metrópolis, onde mais? Com o jornalista Guilherme Amado, aquele que só ouve um lado, para falar dos supostos assédios que eu cometi, blá, blá, blá. Gente, eu fico triste mesmo. Fico triste, porque... Não com a coisa em si, porque, de alguma forma, isso já é esperado, assim, por essa turma muito próxima, né? Luiz Miranda é um dos melhores amigos da Dani. Mas eu fico, sobretudo, triste, porque em mim há uma fagulha de esperança que o jornalismo faça a sua parte. que não somente escolha a manchete, mas... Eu não estou nem falando do Metrópole do Guilherme Amado, porque ali já não espero nada mesmo, mas, assim, que ouça o que está sendo dito ali e que junte isso com tudo que já saiu, com as coisas que eu expliquei, com o que já foi revelado. Mas não, pegam a frase mais espetaculosa ou a frase de mais impacto e colocam ali para destruir, para sem nem levar em consideração que tem um ser humano do outro lado, que tem família, que tem tudo, que aquilo que está sendo dito não se sustenta em nada. Em nada. Por outro lado, tudo o que o Luiz Miranda diz nessa entrevista é um apanhado de contradições e mentiras tão gigante, mas tão gigante, que eu vou anexar a entrevista dele como prova de defesa. E as pessoas não percebem, quer dizer, muita gente percebe, muita gente comenta, mas, digo, quem deveria perceber que é a imprensa? É lamentável que hoje você se informe, você pode se informar sobre isso mais nos comentários do que nas próprias matérias, porque mostra que as pessoas estão acompanhando o caso, estão vendo o que já foi revelado, vendo as mentiras e as contradições, os ressentimentos, essa entrevista é mais um apanhado de ressentimentos, o varandão do ressentimento ali, que ele, muitas vezes, tenta incutir a mim as frustrações que ele teve ali no programa, sabendo que, se frustrações aconteceram ali para ele, não é responsabilidade minha, sempre o tratei com o máximo respeito. é tão absurdo que é difícil saber por onde começar a desmontar essa entrevista, que é um monte de nada com coisa nenhuma, mais uma vez, uma hora de nada, do Guilherme Amado ali, com a Olivia Meirelles, tentarem empurrar, sim, uma narrativa para ver se ele embarca, e um pensamento livre, sem nenhuma contestação, sem nada, ele diz coisas absurdas, vamos lá, a gente vai atacar cada uma, eu vou tentar não fazer um vídeo longo, mas é difícil, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa para não fazer um vídeo longo, para atacar os pontos principais, mas não é possível, isso é nitidamente a entrevista de alguém que não acompanha o caso, que tem uma missão, que virou uma missão, que é dizer que eu sou um assediador, deixa passar um monte de contradições, e fica ali forçando a barra para o cara botar a culpa de qualquer coisa em mim, quando ele mesmo diz que ele não pode dizer que o que ele acha que sofreu é culpa minha, é uma loucura essa entrevista, essa entrevista é uma loucura completa, mas assim, descarado, no nível de eu, realmente eu vou anexar a entrevista dele como minha prova, e, bom, esse começo já está longe, já está longo demais, mas assim, eu vou começar, e vou antes pedir a você que está me assistindo mais uma vez, compartilhem os vídeos, compartilhem a minha voz, já que nem jornalismo, Guilherme Amado, finge fazer ao me perguntar o que eu acho do que estão falando contra mim, não tem nem o outro lado na matéria, a matéria não traz o outro lado, aí eu tenho que mandar uma nota, aí escolhe ali uma manchete, uns recortes dele falando nada com coisa nenhuma, que eu tenho que fazer terapia, e que eu usava sexo como poder, frases baseadas em nada, em nada, então é uma loucura, bom, compartilhem os vídeos, espalhem, se inscrevam no canal, porque cada vez mais as pessoas estão tomando consciência do que aconteceu, vamos agora, eu não quero, eu tenho respeito pelo Luiz Miranda, eu tinha até essa entrevista, essa entrevista é calhorda, mas assim, eu vou tentar aqui, calmamente, explicar as loucuras que ele diz nessa entrevista, tá bom, mas assim, só fatos, porque assim, ele vai, o pensamento dele vai por um labirinto que é difícil a gente alcançar, você se perde dentro do pensamento dele ali, que não diz nada, que não viu nada, o que ele diz que viu, é nada, entendeu, aí, viu os assédios, realmente, o jornalismo, boa parte dele, realmente, morreu, aí vai, pega o metrópole dessa matéria, vem quem? O UOL, e faz a manchete, pior ainda, não contextualizando nada com nada, não prestando atenção nas contradições que tem ali dentro, é muito louco, cara, é muito louco, porque eu sou de um tempo, assim, de grandes jornalistas que esmiuçavam uma entrevista de uma hora dessa, para você ver que, à luz de tudo que já foi revelado, isso que o cara está falando tem sentido, inclusive com o que ele mesmo já disse, mas, não interessa, né, não interessa, querem formar uma opinião, não vão formar, porque o povo está vendo a verdade, as pessoas acordaram, e esse processo de despertar, ele é irreversível, sabe por quê? Porque cada vez que se coloca mais uma pessoa para falar, mais a coisa se revela, é impressionante, então vamos lá, já são sete minutos só de prólogo e eu ainda não mostrei nada, mas eu vou começar por onde eu tenho certeza que ninguém chegou, no fim, porque essa entrevista de uma hora, você precisa realmente ser um herói para chegar no fim, então eu vou começar pelo que importa dessa história, que é assim, afinal, Luiz Miranda, sobre uma entrevista que você deu em março de 2020, o que você disse, por que você disse, vamos começar por aí, para você entender que tudo o que o Luiz Miranda diz agora, não é o que ele sentia na época, não é o que ele viveu, não é o que ele viu, é, mais uma vez, a cartilha de uma pessoa que acordou, que acordou e que agora, nossa, agora teve uma epifania e entendeu tudo o que está acontecendo tantos anos depois, realmente, a quantidade de pessoas que dormiu, hibernou durante anos e acorda ao mesmo tempo é inacreditável, então vamos primeiro a entrevista do Luiz Miranda em 2020, março de 2020. Você já ouviu falar em questão de assédio, moral dele dentro da emissora e como vocês fizeram parte do Zorra? Olha, são assentos que a gente não comenta, são assuntos internos, eu acho que isso é uma questão basicamente do Merlin, o Merlin já se justificou, a gente só tem que esperar que se resolva da melhor maneira possível e eu acho que a gente não tem o que comentar, ele sempre foi um cara ético comigo, sempre me tratou bem e eu tenho um carinho por ele, espero que isso tudo se resolva. Agora vamos à pergunta de Guilherme Amado. Guilherme Amado é uma pessoa que não, que, né, pelo tom parece que está por dentro da história, sabe alinhavar ali a linha narrativa da história e erra o tempo todo ou erra, vamos acreditar que é erro, que não é leviandade, porque até hoje ele não desmentiu o Maurício Farias, a pergunta que ele faz ao Maurício Farias que é mentirosa sobre eu não ter nenhuma responsabilidade nas demissões, que eu mostro o que eu disse a ele que eu tinha junto com o Maurício, mostrei foto de reunião nossa para decidir as demissões, o Maurício responde a uma pergunta mentirosa dentro que eu menti, essa mentira vai parar no título, nunca a matéria foi desmentida, nunca, e dessa vez ele faz a mesmíssima coisa, ele faz uma pergunta ao Luiz Miranda sobre essa entrevista que vocês viram aí de 2020 e ele, repare, ele diz que nesse momento eu ainda era diretor e que por isso o Luiz podia ter medo, na verdade ele entrega uma resposta de bandeja para o Luiz que o Luiz que o Luiz não compra, mas repare a pergunta. Em março de 2020 você deu uma entrevista para a Rede TV Luiz e te fizeram uma pergunta sobre o Márcio Mellen. Naquele momento o Mellen ainda era o diretor do Núcle de Humor, né, e você disse que ele sempre te tratou bem e disse que ele já havia dados, dados as justificativas necessárias. Por que você disse isso naquela época? Não é verdade que eu era diretor de humor, eu já tinha saído da direção de humor e já estava de licença das minhas funções de autor e ator para operar minha filha. Então não é verdade, o Luiz já não era do Núcleo de Humor há dois anos, ia ter medo de mim por quê? Se nem chefe eu era e se chefe fosse nem era dele. Então realmente o Luiz não cai, nessa e não pega, deixa que é dada assim de bandeja. Um dia eu vou fazer para vocês, aliás, que é bem interessante, todas as vezes em que o Guilherme Amado ou o Lívia Meirelles entregam de bandeja para quem estão entrevistando, já a resposta dentro da pergunta. É um exercício interessante para vocês verem o tipo de jornalismo que é feito no meu caso. Agora, vou mostrar a resposta do Luiz Miranda para vocês verem o que que o Luiz Miranda diz, que desmonta toda essa hora de entrevistas ali, porque é um cara que só acordou dessa epifania em 2020. Olha o que ele responde para o Guilherme Amado. eu acho que isso não tem nada a ver com o que está sendo dito, entendeu? Porque isso aí era no início das coisas, entendeu? Acho que muita coisa foi apurada, muita coisa foi vista e eu acho que é um outro lugar, entendeu? Assim, eu acho que a gente entendeu muito a partir da investigação e eu falo isso muito com relação às coisas que o Maurício disse, entendeu? Que agora ligando me faz ter essa postura. Não é mudar de lugar, é realmente entender o que está acontecendo. Você tinha medo dele, Luiz, de alguma maneira de ser prejudicado profissionalmente? Porque ali, de novo, era março de 2020, as denúncias não tinham vindo à tona. Quando você fala daquela maneira que ele tinha se tratado bem e tudo, era medo de ser prejudicado profissionalmente? Olha, eu acho que, na verdade, a gente não entendia o que o Márcio fazia. Só agora fica mais claro. Medo dele eu nunca tive. Ele não me intimidava, mas ele armava por trás. Agora dá pra entender que era talvez ele que manipulava aquela galera toda. Esse lado manipulador a gente não sentia, porque era tudo trabalhado com muito cinismo e muita simpatia, né? Eu acho que era isso. ele diz, primeiro, que ali era o início de tudo. Não, não era o início. Ali já tinha acabado o compliance. Eu já tinha saído da direção de humor. Não era o início de tudo. E ele não sabia. Ele já tinha recebido o telefonema da Dani Calabresa lá atrás. Então, como assim era o início de tudo? aí ele diz que muita coisa ali, quer dizer, que ele não sabia das coisas ali. Que ele ficou sabendo depois da investigação. Como assim depois da investigação? Você teve acesso? O Luiz teve acesso à investigação do compliance? Porque eu não tive. Então, ele teve acesso? Que investigação? Investigação dele com as pessoas? Ele não deixa isso claro. E outra, que ele acordou muito depois das coisas que o Maurício falou. Que acordou muito depois das coisas que as mulheres falaram para o Maurício. Então, pô, gente, não dá. Não dá. Todo mundo viveu seis anos ali. O Maurício seis, o Luiz um pouco menos. E ninguém viu nada que desabonasse minha conduta. Mas aí, um tempo depois, as pessoas vão falando e agora ele se tocou. que o que ele viveu foi outra coisa. Pô, mais um. E ele diz o velho discurso de eu manipulei todo mundo. Quantas pessoas eu já manipulei aí? Eu acho que já dá para contar mais de cem. Porque se você contar todos os atores, toda a equipe que era do Maurício, toda a redação, toda a equipe, já dá cem. É uma loucura essa narrativa. As pessoas estão construindo um passado agora, a partir de agora, relendo todo o passado. e querem que você que está aí me assistindo acredite que todo mundo, todas essas pessoas, uma centena de pessoas ficou enganada durante anos e anos. Mas mesmo assim, a narrativa vai e volta, né? Porque foi enganado, mas reparava umas coisas, mas foi enganado, mas reparava umas coisas, mas foi enganado. Pô, gente, não dá. Ele falou aquilo porque era o que ele achava. Aí vai dizer que eu manipulei todo mundo e que agora ele acordou. Não dá. Ah, e o repórter pergunta pra ele assim, você tinha medo dele? Diz aí que tinha, né? Pra dar uma força na narrativa. Não, ele diz que não. Aí, mas pra dizer que não, que não tinha medo, porque eu tratava ele com muita educação e gentileza esses anos todos, ele diz o quê? Chama isso de cinismo e simpatia e diz que ele não tinha medo. Cinismo e simpatia. É isso aí. Só pra deixar claro, durante a entrevista, nas questões do Luiz Miranda, que são muitas, muitas questões, ele, em determinado momento, lá no minuto 56, depois de falar um monte de tudo que ele diz agora, que sofreu no programa, ele deixa claro que ele não pode dizer que isso é culpa minha. Ouve só. Acho que tem aqui, nessa minha fala, uma análise histórica do período que eu vivi, uma análise do fenômeno que está acontecendo, tá? E das minhas impressões sobre como se deu e por que se deu até chegar onde chegou. Eu, na minha parte, eu brinquei antes os assédios morais que eu sofri. Se foram orquestrados por ele, eu não posso dizer. Agora, Luiz, pelo amor de Deus, não seja falso. O que você fala hoje das pessoas que conviveram com você é uma loucura. É uma loucura. Olha como ele se refere às produtoras que trabalharam com ele. é o único momento que ele fala palavrão nessa entrevista. Olha como ele trata as mulheres que produziam o programa. nem falar mal de algumas produtoras que tinham me perseguido bastante. Não sei a mando de quem. Uma feia da puta que eu tenho vontade... Entendeu? Que foram muito sacanas comigo. E de tratamentos irônicos comigo, entendeu? De me perguntar quem eu estava pensando que eu era. ou seja, ele foi boicotado por essas mulheres que produziu o programa. A mando de quem? Porque ele já tem uma reclamação também ali atrás, nas reclamações dele, sobre esperar demais, horário de gravação. Quer ver? Esperar muito para gravar, sendo colocados em papéis muito inferiores do que eu poderia fazer, figurando muito nas coisas, não tendo tempo e gravando em dias que me impossibilitava ir para a minha casa, porque eu tinha um acordo de voltar para a minha casa. Aí ele usa a palavra que está na cartilha de todo mundo que está nesse caso, né? Todo mundo, todo mundo desse grupinho, né? que está nesse caso, que é essa cartilha aqui do boicote. Aí chega a palavra mágica. E aí eu comecei a perceber um certo boicote no meu trabalho. Só que ele diz que eu não tenho nada a ver com isso, que ele não pode me acusar disso. Luiz, quando você saiu do programa, você mandou uma mensagem emocionada para todo mundo. Era falsidade aquela mensagem? Essa aqui? Olá, meus amores, tá? Estou aproveitando aqui nessa ida para casa para fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, meus amores do Zorra, que eu vou sentir muita saudade, vou sentir muita falta. Foram quatro anos de muito companheirismo e amizade sincera, que eu acho que é mais importante isso. Sinceridade nas relações. Eu tenho uma afetividade, um amor verdadeiro por todos vocês. Todo mundo sabe o carinho que tenho por cada um, então eu não vou falar em nome de ninguém aqui, tá? Agradecer a toda produção, diversão, redação, meus irmãos e amigos atores dizer que a gente vai continuar aqui, tá? Junto. O telefone continua o mesmo, a relação continua a mesma. Muita sorte para vocês, tá? Muita alegria em fazer o que a gente gosta de fazer melhor, que é esse programa e quer trabalhar, tá? E eu espero encontrar vocês breve, muito breve. Beijos. Antes de entrar propriamente na coisa do assédio, eu preciso perder um tempo para defender os meus colegas, da redação, da produção, produção que era, trabalhava direto com a direção, não conosco. A produção sempre é escolhida pela direção. Eu não tinha acesso a esse lugar de comando ali e o que ele fala das pessoas é deselegante, é desagradável, como se ele tivesse sido boicotado, como se ele tivesse sofrido. Ele chega a falar em assédio moral, mas que ele não tinha muita consciência na época de que aquilo era um assédio moral. Luiz, você tem que defender as pessoas. Você reclamava quando gravava muito e reclamava quando gravava pouco. Então, você quer gravar ou não quer gravar? Aí você quer ir para a Bahia para ficar um tempo em casa, mas quer vir e ao mesmo tempo quer fazer teatro e quer fazer... Vamos lembrar que ele fez temporadas do Mr. Brawl, ele fazia uma outra série ao mesmo tempo que fazia o Zorra, a série com Lázaro Ramos e com a Thaís Araújo. Óbvio que ele ia gravar menos, como é que ele vai gravar dois programas ao mesmo tempo? É óbvio. E outra, em determinado momento ele foi fazer o Cinco Vezes Comédia viajando pelo país. Isso não vai ter nenhum impacto nas gravações dele? Aí depois vem dizer que está gravando pouco. Aí quando vai gravar reclama que está muito tempo no Rio. Não dá para reclamar de tudo e depois se sentir boicotado. Você fez o que quis o tempo todo e saiu do programa quando quis, pela porta da frente, como você mesmo diz. Olha como ele diz, como eu tratei ele na saída. Conversei com o Maurício e conversei com o Mácius, que foi super simpático, dizendo que a qualquer momento que eu quisesse voltar, que eu podia voltar e tudo. Sempre numa linha muito política e muito bem organizada, assim, comigo. Então, assim, naquele momento eu não percebia, eu não lia como um assédio moral ao meu trabalho. Olha isso. E só para terminar com essa história de boicote também, que é outro absurdo, se eu estivesse ali perdendo o meu tempo, pedindo às pessoas que boicotassem o Luiz Miranda, que prejudicassem a carreira dele, para ele sair diminuído do programa, por que em 2019 eu procuraria o Luiz para ele voltar para o programa, eu convido ele para voltar. Ele pula isso, ele esquece disso, que eu convidei ele, falei, pô, Luiz, volta para cá, vem ser feliz com a gente. Olhem a troca de mensagens desse cara que estava, teoricamente, ele não pode afirmar, mas se as pessoas maltratavam ele, então estavam boicotando ele. Aí eu, que agora viro o responsável por um boicote ao Luiz Miranda, mando, troco essas mensagens, com ele. Olha se não existe ali um profundo respeito profissional pelo ator Luiz Miranda. Meu amor, soube que seu projeto foi adiado, o Selvagem da Ópera. Seu zorra está aqui de braços abertos. Quer voltar? Resposta dele. Meu amor, tão bom ouvir isso de você. Isso me faz acreditar num artista que somos, irmãos e afetuosos com o outro. Poxa, fiquei mesmo emocionado. Você me ganhou, viu? Estou completando 50 anos daqui a mês. Você deve imaginar 50 anos daqui a um mês. Você deve imaginar a minha cabeça. Avaliações pra caralho. Vou avaliar com mais amor. Estou digerindo as coisas, viu? Obrigado mesmo, Márcios. Meu amor, que bom ouvir isso de você. Somos irmãos na arte mesmo. Tenho muito carinho e admiração por você. Se vier, vai trabalhar com seus antigos amigos e com novos amigos muito, muito talentosos. Como Diogo Vilela e Marisa Horte. Prometo que tentarei muito que você seja feliz aqui. Pensa com carinho, respeito qualquer decisão. Poxa, Márcios, você é um sedutor, um cavaleiro. Muito obrigado. Aí, em 27 de novembro de 2019, ele responde, meu amado, passaram os dias e eu não te respondi o convite. Eu, de todo coração, agradeço demais seu afeto, amizade e consideração. Estou precisando muito me renovar e estou à sua disposição para novos desafios. Mas considero o Zorro um momento feliz da minha trajetória e agora preciso de algo novo, pois 50 anos de vida me fazem ter urgência pelos desafios. Um abraço enorme, estou por aqui. Eu respondo, vamos conseguir em outro projeto essa parceria de novo. Grande beijo. Então, essa história de boicote, eu espero que já esteja mais do que esclarecido. Agora, sobre a questão do assédio, não dá, as coisas que ele fala vão contra tudo, por isso que eu digo que eu vou onexar na minha defesa, porque vão contra tudo que já saiu, tudo que já foi esclarecido, tudo que ele mesmo diz, Luiz Miranda. Eu acho que jornalistas poderiam perguntar ao Luiz Miranda se ele já foi depor. No criminal, lá na delegacia onde está a acusação contra mim, ele não foi depor. Ele não fala isso de que eu teria mostrado, que a Dani teria relatado na festa sem, essa história de mostrar o pênis, ele não fala, porque ele não vai no criminal. agora, um grande amigo me contou, um grande amigo meu e dele, me contou que ele foi depor, que ele foi depor não no criminal, no processo contra mim, mas que ele foi depor lá no Ministério do Trabalho, na ação contra Globo. Agora, valia perguntar para o Luiz Miranda, se alguém da imprensa tiver interesse, o que ele falou lá? Se lá ele fala em algum momento de pênis, o que ele falou lá sobre o que a Dani falou naquela noite? E por que ele não poderia dizer o que aconteceu naquela noite com certeza? Luiz Miranda, você sabe o que você falou lá. Você acha que isso um dia não vai vir à tona? eu confio na minha fonte. Diga o que você falou lá, Luiz. No Ministério Público do Trabalho, você falou em pênis de fora? Você falou alguma coisa sobre aquela festa? O que você falou exatamente sobre aquela festa? Eu acho que o povo merece saber para confrontar as suas declarações. Mas vamos ver como é que ele narra essa história do pênis de fora para não perder o gancho. Olha como ele diz que aconteceu. Em determinado momento eu já tinha bebido, ela chegou para mim rindo, e falou assim, o Márcio é louco, acabou de me mostrar o pau no banheiro. E eu ri. Eu falei, nossa, que louco. Entendeu? E ri. Ela veio sorrindo? Ela viu sorrindo? combina perfeitamente com o que ela me diz um mês depois. Lembra que ela manda aquele emoji de berinjela brincando sobre o meu pênis? Isso combina com ela vir rindo. Ela erra ou ele conta diferente a parte do eu mostrei, que não fui eu que mostrei. mas combina com a minha narrativa, com o que eu falei que é verdade. Então, ela vir sorrindo é muito diferente do que saiu na Piauí. E se eu não me engano, você diz que falou com a Piauí, não diz, Luiz Miranda? em me afastando, esse assunto veio à tona pela ligação da Calabresa e em seguida me procurou a revista Piauí e eu falei do que eu vi. porque a revista Piauí foi bem pontual sobre o dia da festa que foi o que eu pude falar. Ué, mas se você falou com a Piauí e você diz que ela veio rindo, por que que a Piauí diz que ela veio chorando? Olha como a Piauí narra esse pedaço. Aí não dá, gente. E a imprensa não quer saber dessa contradição? Ninguém quer saber? Afinal, Dani Calabresa na festa veio sorrindo porque havia um pênis de fora ou veio chorando pela narrativa da revista chorando pela narrativa da Dani chorando pela narrativa do Luiz sorrindo pela narrativa da melhor amiga que não soube de nada nada aconteceu não ouviu nada não notou a Dani diferente nada não notou que ela só falou das coisas boas da festa ué gente, vamos combinar pelo menos duas versões porque três ou quatro do mesmo fato fica difícil porque se você fala com a Piauí a Piauí estava chorando você fala no Ministério Público do Trabalho acho que não tem pênis lá depois você fala aqui nessa entrevista ela está sorrindo e a amiga que você também cita que estava ali que estava ali na festa no bolo e que volta um mês depois para o seu aniversário não notou nada de estranho com a Dani o que que falta para as pessoas entenderem que tem mentira aí o que que falta para entender que está sendo tentado construir aí uma versão para essa mentira quantas contradições quatro pessoas ali são capazes de produzir não é possível quatro não três a Dani quatro né com a Piauí Piauí Dani Maíra Perazo e Luiz Miranda os quatro dizem coisas diferentes os quatro dizem coisas diferentes e tudo bem gente e tudo bem se em qualquer país sério essa acusação já teria sido arquivada não pode um negócio isso porque são todos amigos é só combinar direitinho se combinar direitinho não precisa dessa mentira toda vamos lá gente outra coisa Luiz Miranda você diz em determinado momento para dizer que eu assediava Dani você justifica dizendo sobre os nudes olha o que que você fala sobre os nudes se a culpa das meninas foi uma mensagem de whatsapp ou nudes implorado pedido é é uma sacanagem como assim pedido implorado por mim Luiz pelo amor de Deus pedido implorado Luiz olha o que a própria Dani escreve mostrei sem você pedir pega muito mal esse tipo de mentira e outra para voltar a coisa da revista Piauí que até então a revista Piauí tinha lá uma história mentirosa que até a Dani assume que é mentira da história de invadir Camarim entrar no Camarim e pedir para ver ela de roupão essa história tinha ficado sem pai nem mãe ninguém assume essa história a revista nunca desmentiu e ninguém assume essa história como verdadeira não está em depoimento a Dani nega na justiça mas agora vendo o depoimento do Luiz que diz que falou com a Piauí eu começo a entender de onde veio essa história de invadir Camarim porque essa história aí que justifica essa manchete dos veículos o de Miranda diz que viu o assédio que o assédio era eu invadir o Camarim quando ela estava trocando de roupa esta narrativa não faz parte do depoimento da própria Dani a própria Dani nunca disse que eu entrei no Camarim dela quando ela estava trocando de roupa mas olha o que o Luiz Miranda disse pode parecer mentira eu especificar um caso específico de Dani trocando roupa e ele entrar já aconteceu isso eu posso dizer eu presenciei ou ela no Camarim com prova já presenciei mas aquilo ali eles faziam uma escolinha também né juntos então talvez tivesse ali uma coisa que eu não maldasse muito porque talvez ali tivesse o Marcios ator não dá que várias vezes viu eu primeiro se se eu invado o Camarim das Mulheres nunca entrei no Camarim das Mulheres sem bater tá e sem perguntar se podia entrar é muito comum que a gente entre um no Camarim do outro e tal mas sempre você bate pode entrar e fica homem no Camarim da Mulher mulher no Camarim dos homens isso é muito comum conversando quando ninguém está trocando de roupa às vezes até quando alguém quer trocar de roupa e você ameaça sair a pessoa fala assim não, não, peraí aí entra no reservado que tem fecha-cortilinho e troca ali dentro pra conversa não parar isso é muito comum agora eu nunca entrei no Camarim sem bater e sem perguntar se eu podia entrar agora se o Luiz Miranda diz que viu o que ninguém viu nem as mulheres as atrizes que vão lá na justiça desmentir então se ele viu ele estava no Camarim então ele homem estava no Camarim das Mulheres isso é mentira eu nunca entrei no Camarim pra ver agora eu entendo da onde vem a história do roupão da Piauí que vergonha Luiz Miranda que nem a Dani tem isso no depoimento dela mas a melhor parte ou pior ou mais reveladora vem agora que é o seguinte Miranda já estava fora do programa tinha saído do programa e recebe uma ligação de Dani Calabresa essa parte é boa porque ela revela tanto o golpe quanto as manobras de Dani Calabresa quanto as mentiras por trás disso Luiz Miranda diz sobre a amizade dele com Dani Calabresa logo no início da entrevista vamos ver como eles eram um e carne como eles eram grudados olha o que ele fala e a gente teve uma empatia muito grande porque a Dani é muito carismática e a gente tem um bom muito parecido a gente é muito moleque muito brincalhão então a gente acabou ficando muito amigo durante todo esse período a gente ficou muito próximo de sair de beber de ir nos lugares enfim de se curtir mesmo a nossa amizade ela estava atravessando um momento muito difícil porque ela estava vivendo ali a crise de relacionamento dela lá com o ex-marido dela e a gente ficou muito próximo aí ele já fora do programa e teoricamente já tendo visto invadir Camarim essas coisas que hoje ele inventa ele recebe uma ligação dela para contar sobre a denúncia que ela faria a mim de mim perdão para contar sobre a denúncia que ela faria de mim na TV Globo e quando ele ele recebe essa informação olha a primeira reação dele e quando ela tomou a decisão ela me ligou a gente já tinha alguma confidencialidade juntos sobre esse assunto sobre o comportamento sobre o programa sobre a estrutura do programa e ela me ligou quando ela me ligou eu fiquei bastante perturbado porque eu comecei a fazer alguns links também de algumas coisas e eu liguei então na sequência para o o Maurício e depois consequentemente para o Mauro para tirar umas opiniões sobre o assunto porque eu queria entender se aquilo partia de uma coisa que era um eu vou ser bem sincero aqui que era uma queixa dela porque ele tinha tirado o programa e ela estava chateada ou se de fato realmente a coisa do abuso sexual fazia parte porque a gente entendia ali naquele momento como uma brincadeira ele liga para o Maurício e para o Mauro para saber se não era vingança para saber se não era uma coisa ali sobre o trabalho então ele que foi parceiro ali da Dani anos desde da primeira temporada quando ouve que ela vai me acusar é ele estranha como é que alguém que já tinha ouvido aquilo na festa de pênis de fora como é que alguém que já tinha visto eu entrar no camarim para vê-la que já tinha visto isso eu elogiar o corpo de outras atrizes que é outra coisa que ele fala que eu vou falar já já e aí ele quando escuta a denúncia da Dani duvida até ele duvida porque ele sabe que é ele sabe que é exatamente o que eu falo então esse testemunho do Luiz Miranda de alguém tão carnalmente próximo da Dani ele junto da Dani dia e noite saiam do estúdio juntos jantavam juntos fica porque eram duas pessoas que vinham de fora do Rio que ficavam em hotel então estavam sempre jantando juntos e saindo juntos depois do programa como a própria Dani tem milhões de mensagens um dos melhores amigos da Dani diz que num primeiro momento duvidou dúvidou e é e é pra duvidar mesmo por tudo que a gente viveu aí depois ele vai dizer não mas é porque eu só acordei lá em março de dois depois de março de dois mil e vinte depois daquela entrevista pra gente ter não se você ouviu o que você ouviu dela na festa se você viu o que você tá dizendo que viu no camarim como é que você duvidou cara e liga pro Maurício e pro Mauro que teoricamente sabiam menos que você do que tava acontecendo isso é a maior bandeira possível e detalhe hein é o único momento da entrevista que ele diz que tá sendo sincero ouçam de novo eu sou bem vou ser bem sincero aqui é a hora que ele fala que vai dizer sinceramente e é óbvio que ele duvidou porque aquilo não aconteceu aquilo não aconteceu e a imprensa ignora isso tem um cara dizendo que quando o melhor amigo quando ouviu não acreditou como é que pode? não pode né não pode mas aí conserta-se a narrativa ali e tal vamos focar no que interessa que são nas frases feitas na cartilha que foi ensinada pra ele isso é que importa e sobre a acusação de eu elogiar o corpo de atriz e agora ele vê que isso é assédio para todo mundo brincava com todo mundo e outra quem ouve ele falar parece que eu ia lá sempre que eu ia lá toda hora e ficava pelos corredores eu ia lá muito de vez em quando conforme vários testemunhos eu não tava lá sempre a própria Dani fala isso várias vezes que eu não ia lá sempre que até tem um dia que ela fala eu estranhei porque ele não ia lá sempre não ia lá sempre então essa história de que eu ficava lá elogiando o corpo para e olha o exemplo que ele cita o que talvez vocês chamem de assédio ou que esteja configurado como assédio pra ele passa a ser brincadeira ah eu tava fazendo uma piada com ela eu tava sendo o chefe simpático elogiando uma atriz que tá bonita que tá gostosa tá linda hein é isso você tá linda você tá não sei o que então isso aqui que o Mauro Farias por exemplo escreveu pra Dani é assédio Dani sua linda hoje era estúdio tá gata pra carai nesses figurinos pois é é assédio esse tipo de elogio diz aí ah tem outra mentira que o Luiz conta sobre a festa que é sobre a Dani ficar com alguém nos cantos olha o que ele fala olha eu digo a você isso eu posso até estar e assinar embaixo eu sempre saí com a Dani a Dani é uma porra louca brincalhona mas eu nunca vi ela chupando nem pegando ninguém em canto isso eu posso dizer como assim você quer usar como argumento pra eu ter agarrado ela o fato de que ela não iria com ninguém para o canto ela já assumiu que ficou com outras pessoas nessa festa inclusive o Pedro Câmara ir num canto não dá cara esse argumento aí de que Dani não vai com ninguém pro canto só nessa festa eu não tô fazendo nenhum julgamento moral não ela vai pro canto com o que ela quiser vida é dela agora não dá pra usar isso como argumento pra dizer que que não teria ido comigo que foi quando a gente tá num ambiente de trabalho a gente não tem essa leitura né e assim a presença dele no set naquela coisa toda a gente não tem muito essa leitura porque o Márcio sempre é uma pessoa que foi muito simpático fazia tudo com muita simpatia com muito você não percebe isso assim ele disse quando tá num ambiente de trabalho não tem essa leitura como não tem as pessoas todas querem convencer você que tá me vendo você que tá assistindo esse vídeo você que tá vendo essas entrevistas e essa história toda ao longo desses anos as pessoas querem convencer todas querem convencer você de que elas são puras e ingênuas que não tem nenhuma malícia nenhuma maldade que coisas pérfidas estavam acontecendo e ninguém via nada aí ao mesmo tempo quando interessa diz que viu alguma coisinha que falou alguma coisinha pra voltar na história dele ter só pra entender como nada bate com nada pra voltar na história de que a Dani teria falado pra ele na festa que não é verdade mas ele diz que falou rindo a Piauí falou chorando o Ministério Público do Trabalho falou essa pergunta tem que ser feita a ele agora a Maíra não viu nada e outra a grande amiga dela no programa Maria Claragueiros a quem ela agradece pelo apoio em todos os momentos diz que só ficou sabendo dessa história do pênis pra fora um ano e oito meses depois da festa como é que ela conta no mesmo dia pro Luiz Miranda no mesmo dia na mesma noite ela conta pro Luiz Miranda não conta pra ninguém nem pra Maria Claragueiros e Luiz Miranda também por esse tempo todo não conta pra ninguém como é que alguém acredita num negócio desses isso contraria qualquer lógica porque o Guilherme Amaro tem um mantra qualquer coisa que você fala você fala assim a mulher assediada nem sempre reage como a gente espera ok então a Dani pode ter demorado um ano e oito meses pra falar com a Maria Clara de algo que ela já tinha falado pro Luiz Miranda mas e o Luiz Miranda o que que justifica o segredo dele sobre essa história que foi contada ali na festa com todo mundo bêbado como ele diz não fecha a história não fecha não casa e eles continuam tentando e pra fechar eu queria deixar um recado aqui que pro Luiz que é um lamento assim que é o que ele me acusa hoje de talvez ter feito mas ele não pode dizer que fui eu que ia boicotar o trabalho dele isso que ele diz nessa entrevista sobre como eu cheguei na direção de humor que foi fazendo lobby que foi não dando roubando crédito como ele diz puxando tapete que eu tirei o Maurício do programa essas coisas não fazem o menor sentido essas coisas são mentira não roubei crédito já expliquei a história do crédito não fui eu que tirei o Maurício do programa foi a direção da emissora porque o Maurício tinha uma novela pra fazer e já não tava no dia a dia do Zorro há muito tempo e você diz que eu cheguei nesse lugar fazendo lobby construindo ali um raciocínio de que outros diretores vamos ver o que ele fala e é muito impressionante isso eu posso dizer é uma avaliação super pessoal eu fiquei muito impressionado por exemplo com a distância de crescimento do Márcio com relação a outros outras pessoas que eu vi crescendo lá dentro assim então se fazia parte de um jogo de lobby ou de sei lá o que que se pode assim também muito poderoso de uma aproximação que não é uma aproximação comum de 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 como é que eu posso dizer de condutores assim diretores mesmo pra começar a dirigir ou pra começar a escrever as pessoas ralam muito isso é de uma maldade você querer diminuir o esforço do outro diminuir o talento do outro isso é covardia isso é classificado como assédio moral que é você querer humilhar o outro dizer que o outro não mereceu o cargo onde estava mas bom o que que eu vou esperar de alguém que reclamava inclusive da própria Dani do tamanho que a própria Dani tinha no programa olha o que ele fala sobre isso porque ele não era indicado pra prêmio por causa do tamanho da Dani no programa entendeu mas assim ela tava bombando cara ela era protagonista geral de tudo assim teve um momento do programa que só dava a ela então assim era ruim a gente não conseguia nunca nem ser indicado a nenhum prêmio de humor porque eu era quase o programa da Dani então a pessoa que tem esse nível de inveja até do próprio amigo da própria amiga melhor amiga dizer que eu assumi aquele lugar e que aquilo não foi pelo meu talento que aquilo foi por um lobby é de uma maldade é muito é muito feio é muito feio porque você agora todo corajoso né na época não falou isso pra mim não nem pra ninguém por que não falou na minha cara na época corajoso por que não falou aos quatro aos quatro ventos lá pra quem quisesse ouvir por que não deu uma entrevista dizendo isso em vez de ficar me elogiando nas entrevistas então sempre dizendo que eu tratei você sempre com ética como foi e que hoje você diz que foi cinismo que hoje você diz que era um jogo duplo e outra pra fechar você dizer que o encerramento do departamento você querer ensinar que o encerramento do departamento e não ter nada no humor é por minha causa olha o que você fala Luiz então é sobre o mal que causou a muitas pessoas é sobre o mal que causou a um departamento é sobre as milhares e milhares de gente despedida que estão passando necessidade que ele matou que ele mingou isso aí é de uma leviandade de uma maldade é de uma mentira tremenda porque dizer que o departamento de humor acabou e as pessoas foram demitidas e as pessoas estão na rua por causa dessa minha história porque isso maculou o departamento de humor então pelo escândalo da novela das seis não podia mais ter novela das seis no escândalo que teve em 2017 com o ator da novela das nove não podia mais ter novela das nove o que você está falando cara é o contrário essas pessoas aí se prestaram a esse serviço deram um golpe para me tirar do lugar deram um golpe para me tirar da frente sem ter a menor capacidade de assumir aquele lugar sem o menor talento para construir alguma coisa porque o projeto dessas pessoas era um projeto de destruição de uma pessoa e não de construção de um novo futuro para aquelas pessoas que ali ficaram a Dani só interessava ter o programa dela que ela conseguiu e depois de duas temporadas foi tirado do ar e para aquelas pessoas que interessavam estar no novo programa que surgiria depois tudo foi terminado o programa não foi à frente porque essas pessoas aí não serviam para estar naquele lugar então essas pessoas destruíram se prestaram ao serviço de quem já queria destruir um departamento porque quando eu saí Luiz Miranda eu deixei um departamento com centenas de pessoas empregadas com um orçamento para 2020 aprovado tanto que teve zorra em 2020 mesmo com pandemia eu deixei um departamento organizado com programas organizados com orçamento e com pessoas contratadas foi assim que eu deixei o programa foi assim que eu deixei a direção de humor em março de 2020 e essas pessoas que se juntaram para dar um golpe não tinham nenhum projeto de construção não tinham nenhum projeto para depois empregar essas pessoas aí pelo contrário muito pelo contrário o projeto dessas pessoas era um projeto de apenas e tão somente destruir tanto que o que que por exemplo Marcelo Adnet fez durante a pandemia um projeto para salvar as pessoas que poderiam perder o seu emprego não ele fez um projeto que eu não lembro mais o nome que acho que sozinho em casa sozinho de casa e depois deu N entrevistas é só buscar dizendo que ele aprendeu durante a pandemia que dá para fazer humor sem recursos quando ele diz quando um cara do tamanho do Marcelo Adnet diz que é possível fazer humor com pouco recurso que é possível fazer humor só com o próprio celular dentro da própria casa sem figura como ele se gabava sem figurinista sem peruca sem maquiadora caracterizadora sem nada o que ele está sem produção o que ele está sinalizando para a maior emissora do país nós demoramos anos para dizer que o humor precisava de dinheiro para fazer bem feito o que ele está dizendo nesse momento é não precisa de dinheiro não eu faço com meu celular aqui em casa pode mandar todo mundo embora é aí que você vê quem constrói para todos e quem constrói para si então não vem botar na minha conta a destruição desse departamento de humor não isso foi destruído por quem já queria destruir dentro da empresa porque era caro porque tinha qualidade porque incomodava num período em que a Globo estava demitindo então era ótima ótima desculpa e quem me destruiu quem me deu o golpe não teve capacidade de assumir criativamente um lugar e mostrar que o humor continuaria merecendo verba, espaço até hoje três anos depois que eu saí qual é a desculpa agora? não tem mais pandemia não tem mais nada qual é a desculpa agora dessas pessoas que não constroem nada que não seja para si o humor era o bolo a gente tinha vários bolos e o humor virou a cereja do bolo ele é um quadro aqui um quadro ali um pedaço dentro de um programa um pedaço dentro daquele programa o humor virou o enfeite a alegriazinha a cerejinha do bolo de alguém quando a gente tinha bolos deliciosos que a sociedade consumia que dava o ibope então essa destruição não está na minha conta não está na conta de todos vocês que ajudaram nesse golpe engulam essa e três anos depois cadê o departamento de humor? não tem porque é preciso ter muita vontade muita garra muito talento para fazer um departamento de humor inteiro funcionar e dialogar com as várias áreas da empresa e não se faz isso com bajulação não se faz isso brigando muito porque você não bota um programa como tá no ar com isso a Globo não mostra sem brigar muito internamente próprio zorra com as cenas políticas que nós fazíamos então não foi bajulando ninguém que eu subi não e é por isso que eu não estou lá porque eu não bajulei ninguém então acho que eu já mostrei mentiras demais do senhor Luiz Miranda contradições demais e é isso eu agradeço por mais uma pessoa ter vindo à luz e explicado mais um pedaço dessa mentira obrigado até a próxima e aí